O Google Maps é mais um serviço de pesquisa específico do Google. Ele permite encontrar endereços, traçar rotas, localizar empresas, além de oferecer imagens de satélites da Terra. Acesse o Google Maps digitando o endereço no navegador. A página principal possui um campo de pesquisa na parte superior e no canto direito exibe um mapa da América do Sul, centralizando o Brasil. À esquerda, existem alguns exemplos de como podemos utilizar o Google Maps. Para pesquisar um endereço, basta digitá-lo no campo de pesquisa. Então, o endereço aparece no mapa. Você pode tirar o zoom arrastando o slider para baixo. Assim, é possível visualizar uma área maior em torno do local pesquisado. Ao retirar todo o zoom, o mapa do mundo inteiro é mostrado. Mas o indicador do endereço procurado continua apontado no mapa. Para aumentar o zoom, arraste o slider para cima. Quanto maior o zoom, mais detalhes você poderá visualizar no mapa. Você pode fazer outras buscas dentro do balão indicador do endereço. Clicando na opção daqui, Digitamos um endereço de destino nesse campo. E o Maps faz um caminho até ele, partindo do primeiro endereço procurado. Clicando em Para cá, digitamos um endereço de partida neste campo. E o Maps faz um caminho até o primeiro endereço procurado. Também podemos pesquisar por empresas da região, como padarias, pizzarias e outros comércios. Podemos salvar o local procurado e, assim, não precisaremos pesquisar por ele em futuros acessos. Para isso, será necessário acessar sua conta Google. Agora, clique na opção Salvar em Meus Mapas. No menu, selecione onde deseja salvar. Agora, clique no botão Salvar. Somos direcionados para a guia Meus Mapas. À esquerda, temos um campo Título, que será o nome pelo qual você localizará o endereço que salvou. Você pode adicionar uma descrição ao local, se desejar. Em Configurações de Privacidade, definimos se o endereço será público, ou seja, qualquer usuário do Google Maps poderá visualizá-lo com a descrição que você colocou, ou não listado. Dessa maneira, só você poderá acessá-lo quando entrar no Google Maps. Clique em Salvar e o endereço fica guardado na lista. Voltando a guia Resultados de Pesquisa, podemos transformar o endereço procurado em local padrão. Sempre que você entrar no Google Maps, ele vai mostrar diretamente esse endereço. No mapa, temos outras opções de visualização. Clicando em Satélite, podemos visualizar o local real. A opção Terreno mostra o mapa da rua com o terreno. Outro detalhe interessante é que você pode visualizar mais áreas do mapa clicando sobre ele e o arrastando. Agora, vamos procurar por uma empresa clicando em Encontrar Empresas. No primeiro campo, podemos procurar pelo nome da empresa ou apenas pelo tipo de serviço. Como exemplo, vamos digitar Restaurante. As empresas são listadas à esquerda e são indicadas por estes marcadores no mapa. Clicando sobre um deles, podemos visualizar informações mais detalhadas da empresa, se estiverem disponíveis. Vamos para a guia Como Chegar. Nela, é possível traçar uma rota. Neste campo, entre com o endereço de partida. E neste, entre com o endereço de chegada. Agora, clique em Como Chegar. A rota será traçada. No mapa, podemos ver os pontos de partida e chegada e a linha do caminho a ser percorrido. Note que temos diversas setinhas no mapa indicando a direção do tráfego. Por meio delas, você pode saber quais são as ruas contra a mão. Podemos alterar o caminho clicando sobre a linha e arrastando-a para outro ponto. À esquerda, temos a rota que devemos seguir, com a indicação da distância entre os dois pontos. Para voltarmos ao modo inicial do Google Maps, basta clicar em Limpar Resultados de Pesquisa. Você acabou de conhecer o Google Maps. A partir de agora, não precisará questionar as pessoas em busca de informações quando estiver perdido, pois ele pode ser acessado até mesmo de seu celular. manner da distância. A partir de agora,